você já deve ter ouvido falar que as dores do nosso corpo podem estar ligadas às nossas emoções e isso é verdade o nosso corpo fala conosco muito mais do que imaginamos se você está sofrendo com algum tipo de dor este vídeo poderá te ajudar a encontrar a causa que muitas vezes pode ser uma causa emocional e se esse for o seu caso saiba que a sua dor física pode melhorar muito a partir do momento em que você curar a sua dor interior então preste bastante atenção no vídeo não se esqueça de compartilhar com seus amigos e aprenda a ouvir os sinais que o seu corpo pode estar enviando dores musculares e dor nos cotovelos essas dores musculares constantes pode revelar que a pessoa está com dificuldade em aceitar algumas mudanças então procure se adaptar às novas situações que estão surgindo em sua vida se não for possível pelo menos trabalha sua mente para se ver livre do que está te pressionando dores de cabeça você sabia que a tensão o estresse a ansiedade ou simples fato de ficar pensando demais pode te levar a ter crises de enxaquecas e dores de cabeça constante você tem alguma decisão importante para tomar então procure relaxar respirar com mais tranquilidade e caminhar no ar livre isso irá deixar sua mente mais leve e até vai te ajudar a você tomar uma decisão com mais coerência e rapidez dor de garganta esta é uma dor bem comum e pode ser um indicador de que você esteja com dificuldades em perdoar alguém ou a si mesmo então reflita a situação com mais amor e compaixão dor nos ombros a dor nos ombros normalmente indica uma sobrecarga emocional não carregue tanto peso sozinho não acumule tantas tarefas para resolver sozinho procure relaxar praticar uma atividade que te dê leveza e prazer a yoga é uma excelente prática que pode te ajudar dor de estômago pode até parecer engraçado mas se você não digeriu bem alguma situação ruim pode acontecer de ter dores no estômago então não deixe de expressar os seus sentimentos dores na parte superior das costas este pode ser um sinal de que você precisa de mais apoio emocional procure alguém que você confie para compartilhar os seus problemas e as suas alegrias dor na região lombar este pode ser um sinal de que você esteja passando por momentos que estão te deixando muito preocupado e tenso procure ser mais otimista e encare esses momentos com mais sabedoria e quietude dor nos braços e nas mãos esse pode ser um sinal de que falta conexão com as pessoas ao seu redor e que você pode estar carregando um fardo muito pesado que pode não ser seu e sim de alguém com quem convive veja se é necessário mesmo fazer isso reflita sobre o assunto dor nos quadris isso mostra que você pode estar sentindo medo de agir ou de tomar alguma decisão encare os problemas e não fuja deles isso vai lhe trazer um grande alívio dor nas articulações este é um sinal que pode mostrar que você talvez deva procurar por novas experiências você pode estar se sentindo cansado da rotina e acaba ficando travado pois gostaria de viver coisas novas não tenha medo mas haja com responsabilidade dor nos joelhos isso pode indicar que você esteja um pouco orgulhoso demais devemos aceitar as diferenças e as circunstâncias com mais humildade então não perca tempo e viva com mais amor dor de dente provavelmente você anda muito pessimista em negativo alguma coisa não está agradando você então comece a ser mais positivo tenha mais fé e confie dor no tornozelo e pés seja mais tolerante com você mesmo e não se cobre tanto permita-se ser mais feliz e livre-se do tédio viva novas experiências um novo passatempo ou um animalzinho de estimação pode por fim a vida deprimida de qualquer pessoa fadiga o nosso corpo é formado por energia se você estiver sendo uma pessoa muito negativa vai sofrer dores e pode ter uma queda na sua imunidade então tenha cuidado como dissemos o nosso corpo nos emite sempre sinais de que algo em nós não está em sintonia então procure dar mais atenção ao seu corpo e cuide bem dele não exagere na alimentação procure sempre ingerir alimentos saudáveis e praticar exercícios físicos procure relaxar uma boa caminhada uma boa leitura um banho relaxante ou um simples respirar ao ar livre pode te ajudar muito a controlar todas as suas emoções gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo